Setor policial também movimentado aqui em Três Lagoas, viu? Porque neste domingo um homem ameaçou o irmão de Mote com uma faca após ele ser acusado de importunação sexual contra o sobrinho. Daia Oliveira, aonde que aconteceu e como aconteceu essa situação, essa briga em família? Aliás, por uma acusação bastante séria, né? Muito séria que quase resultou em uma tragédia em Rúdi. Aconteceu no bairro Paranapungá por volta de uma e meia da tarde de ontem, no domingo, quando os dois começaram a discutir. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois moram no mesmo terreno, porém em casas diferentes e já estariam sem conversar há dois anos. Inclusive, no boletim de ocorrência, um deles, a vítima que foi ameaçada com a faca pelo próprio irmão, disse que a relação dos dois sempre foi conturbada e há dois anos eles estariam sem conversar já fruto deste desentendimento. Mas ontem, a vítima disse que o irmão estava visivelmente embriagado quando iniciou uma discussão. A discussão ficou tão acalorada, a situação se agravou e eles foram até as vias de fato e levaram a briga para o meio da rua. Vizinhos precisaram chamar a polícia para conter, né? E durante essa briga, durante chutes e pontapés, porém que ninguém ficou aparentemente lesionado, de acordo com informações policiais, um deles começou, pegou uma faca e ameaçou o seu irmão. Ele ficou com medo, acabou se afastando, mas quando os policiais chegaram ao local, voltou para prestar todas as informações aos policiais. Ainda bem que não chegou a ser agredido, a ser esfaqueado pelo irmão, que estava visivelmente alterado. Além de ameaçar o irmão com a faca, ele entrou na residência do irmão e ateu fogo nos uniformes de trabalho da vítima. Rude, ele foi detido pelos policiais, não precisou do uso de algemas, foi apresentado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento. A vítima, o irmão que foi ameaçado, desejou na delegacia o manifesto de representar contra o próprio irmão. E ele disse que teria feito isso por estar sendo repreendido já há alguns dias pelo irmão que foi ameaçado por importo na ação sexual contra o próprio sobrinho de 5 anos. Fato que a vítima realmente disse que já estaria repreendendo o irmão por conta disso, porque o filho mora ali no mesmo terreno e ele já estaria se desagradando desta situação há um certo tempo, mesmo sem os dois estarem conversando. Então, diante desta repreensão, o irmão iniciou a briga alterado e ameaçou com a faca. Fato que não justifica um tipo de ameaça deste tamanho, desta gravidade. Volto com você, Rude.